Primeiramente bom dia Eu venci Eu venci bala meu irmão, fica DJ A segunda divisão do brega chegou, eu peguei É disso mesmo que elas gostam de dar um score de ninguém Pede tapar na cara, sai com esse aqui vai e vai Oi soca soca nela, bota bota nela Ela gosta de levar pressão com os caras da favela Oi soca soca nela, sequência de pirocada Na hora do prazer me pede pra jogar na cara Essa é a minha tara Vem amor bate não para com o peru na minha cara Vem amor bate não para Essa é a minha tara Vem amor bate não para com o peru na minha cara Essa é a minha tara Como sempre fazendo essas palhaçadas né RG no beat Samara pensa A minha dola Clandinho pois A mídia de São Martins Seu mesmo que elas gostam da um score de ninguém Pede tapar na cara, sai com esse aqui vai e vai Oi soca soca nela, bota bota nela Ela gosta de levar pra sempre os caras da favela Pois solta só a canela Sequência de pirocada Na hora do prazer me pede pra jogar na cara Essa é a minha tarde Fiquei amor, bate e não para Com o peru na minha cara Fiquei amor, bate e não para Essa é a minha tarde Vem, amém, 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 amou Vem, amém, amém, amou Vem, amém, amou, bate e não para Com o peru na minha cara Essa é a minha tarde Primeiramente, bom dia Jailton, detona a brega Henrique Bola, não chegou Meme se burra, meu irmão Fiquei amor, não é A menina escamando no bregão Veio pro meu lado jogando seu rabo Eu dançando travado muito doidão Agarrei ela e não teve pano não Só empurrão, só empurrão Só empurrão, só empurrão Só empurrão, só empurrão O novinha vai jogando esse rabão O novinha vai jogando esse rabão Só empurrão, só empurrão Jailton, detona a prega A menina escamando no bregão Veio pro meu lado jogando seu rabo Eu dançando travado muito doidão Agarrei ela e não teve pano não Só empurrão, só empurrão Só empurrão, só empurrão Só empurrão, só empurrão O novinha vai jogando esse rabão O novinha vai jogando esse rabão Menina, hein, 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 que bola não chegou Pra lá, cê? , ó, bó, o louco do Partidão Do BATINÃO